Estou esperando o país dos vasos, de nação à volta. É só bater que eu vou abrir com o Senhor de entrar. É só bater que eu vou abrir com o Senhor de entrar. É só bater que eu vou abrir com o Senhor de entrar. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. É só bater que eu vou abrir com o Senhor de entrar. Vamos dançar. Amém. 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 Amém.